Olá, sejam bem-vindos ao HowTo. Nesse vídeo vamos ver como utilizar a rotina transferências múltiplas, Mata 261, pelo módulo estoque. A funcionalidade dessa rotina é efetuar a transferência de saldo dos produtos entre os armazéns. Nesse exemplo, nessa empresa filial 1, armazém 01, 02, 03. Tenho o saldo do produto apenas no armazém 01, quantidade 150. Preciso transferir esse saldo ou parte desse saldo para os demais armazéns. Isso vai ser feito através da rotina transferência múltipla. Observe que aqui ele já tem um saldo zerado no armazém 02 e porém não consta saldo no armazém 03. Uma dica, verifique o parâmetro mvvldalmo. Vou fazer uma simulação com esse parâmetro igual a sim. Valida a existência do almoxarifado destino do movimento. Observe que ele não tem saldo em saldo no armazém 03. Então esse parâmetro impede a transferência. Vamos lá então. Aqui na rotina transferência múltipla, vai incluir... Ah, essa rotina ela está localizada no menu principal em atualizações, movimentações, movimentações internas, transferência múltiplas. Ou no pesquisar você pode digitar mata261. Ok? Incluir na filial 1. Represa 1. Código do produto. Pressione F3. Uma dica, você pode antes de efetuar a transferência, pressione a tecla Enter no código do produto e pressione a tecla F4. ele traz esse facilitador do saldo em estoque. Ok? Você vai informar o armazém de origem, que eu estou tirando o saldo, e o armazém destino. No nosso cenário, nós vamos transferir quantidade 50 para o armazém 02. Na segunda linha, vou transferir para o armazém 03. Devido o parâmetro mvvldalmo, está igual assim, ele exibe esse help. Vamos alterar ele? Alterei o parâmetro para não, ok? Para ele não validar os almoxarifados, salvei. E vamos concluir a transferência. Prontinho. Aqui mais 50 para o armazém destino. Ok? Então aqui o que essa rotina faz? Do armazém 01, ele vai transferir 50 para o armazém 02. Na segunda linha, 50 para o armazém 03. Ok? Concluindo a transferência, vou verificar como ficou o saldo. Saiu uma vez, atualizo e pressiono a tecla F4. Observe, ele distribuiu entre os armazéns. Ok? Um detalhe, as movimentações, os tipos de movimentações, ele gera em dupla. Uma RE4, que é uma requisição da origem, e uma DE4, que é uma devolução no destino. Ok? Como foram duas linhas, ele vai gerar quatro linhas. Ok? Isso é o que temos para apresentar. Estamos preparando novos vídeos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado! Muito obrigado!